Então, nós vamos ver se nossos desejos fazem concordância com os nossos. Queremos, nós temos esse idioma em 32 idiomas e coloquem suas perguntas e as colocamos no ar. Como os nossos desejos constroem nossa vida? O Habib diz aquilo que diz na prática, tudo está dito aqui. Que nossos desejos realmente definem nossa vida. E Boré criou o desejo, o desejo de desfrutar, porque ele por si mesmo deseja se desfrutar. E ele criou o desejo de desfrutar. Ele por si mesmo é positivo, positivo e é menos, para poder preenchê-lo. Então, esse menos desejo de receber é de forma gradual e não só tem que preencher-se, mas tem que crescer. Então, dessa maneira poderá se preencher do Criador e tudo o que há no Criador. E não somente preencher-se como um vaso, um copo que está agora diante de mim. Segundo, que se preencherá com qualidades. Será ser similar ao Criador. Desfrutar o que o Criador lhe dá. Entenda de quem ele recebe isso. Que queira receber isso por si mesmo, antes que Boré entregue um preenchimento. O Criado, esse desejo, quer preencher-se. Para que o Criado possa agradecer ao Criador. Não é que o Criador não existe, senão que assim vai ter preenchido mais, vai expandir mais desejo de preencher. Então, está em sofre e desenvolve por si mesmo, desenvolve o seu desejo. E queira algo mais e se preenche algo mais, é um desejo infinito. E assim descobrimos, nós descobrimos. Nós descobrimos. E estamos sempre em um movimento interno e perfeito. E este movimento vai aumentando. Não desaparece, não se aquieta, não se pequena. E de nenhuma medida, por mais que tenha que seja, se não é tão contrário com cada desenvolvimento do seu preenchimento, queremos algo mais e preenchemos algo mais. Então, isto não é segunda qualidade. Se não na quantidade, nós começamos a penetrar dentro dos segredos da criação, os mais profundos, as opções entre as qualidades diferentes da natureza. Entre as conexões opostas completamente da criação. E nos preenchemos como resultado e chegamos a um estado em que o nosso alcance é eterno, infinito, pleno. E nós navegamos nisso. A isso tem que chegar a criação, a criatura. E desde o começo, tudo começa de um desejo pequeno, um desejo egoísta, um desejo menor. Então, assim se desenvolve através da natureza, inerte, vegetativa e animada. E a pessoa também se desenvolve até a pessoa que começa a despertar-se. A pessoa há o desejo de conhecer a força superior. Através da pessoa, isso é uma etapa muito longa de desenvolvimento. E nós, com vocês, temos sorte porque... Porque nos apegamos nesse fluir eterno de toda a natureza, no estado em qual nos encontramos, em uma geração que pode conhecer, descobrir para si mesmo, e dessa forma de desenvolvimento, tomar uma parte por si mesmo em seu próprio desenvolvimento. Não somente de desfrutar como animais pequenos desfrutem, como as pessoas que desfrutam da riqueza, do conhecimento e do poder. Senão, que desfrutamos da conexão das forças que nos desenvolvem. Quer dizer, nos dá a possibilidade de subir ao grau do Criador e assim nos desenvolvermos. E assim, ante nós, há uma época, uma etapa muito interessante da vida. E, posterior a isso, uma existência eterna. E sair desse grau que está ante nós, isso é como antecipação. Bom, nós queremos ler algumas perguntas e uma citação. E vamos citar agora, estamos lendo o artigo do estudo... O desejo de receber isso da medida da luz que se instente. A medida da luz está adequada ao desejo de doar. Pelo menos, você pode nos dizer algo sobre esse tema? Assim, podemos fazer perguntas sobre o tema? O Rav diz... E onde está essa qualidade em mim? Não é simplesmente um desejo de desfrutar. O desejo de desfrutar é geral. O desejo de desfrutar e até quanto estamos esfomeando, até quanto que nos preenche, até quanto eu quero esse preenchimento, do que me preencho, aonde me leva isso. É uma reunião tremenda de diferentes qualidades que é necessário que todas elas se formem dentro de mim e amadureçam em mim. Então, o meu desfrutamento será completo. Pergunta. Eu não entendo, eu determino os meus desejos ou os meus desejos são eu? Doutor Leitmann, sim, é certo. É uma pergunta. Quando há desejos básicos que existem em nós, e também há desejos de quando chegamos à sabedoria da Kabbalah e começam a mudar, trocar as nossas preferências. quer dizer, nós temos desejos básicos, que é o desejo que nos move quando chega a trabalhar e chega a Kabbalah, você começa a trabalhar com isso. Temos esses desejos e junto aos meus desejos antigos, se renova. É um sinal diferente de preenchimento. Tudo muda em mim. Todo o trabalho em Kabbalah é um trabalho com os nossos desejos. Semendo de Berlim pergunta, por que eu vejo que meus desejos têm nenhuma relação com o que a fonte do desejo é o Criador? O doutor Leitmann. Isso é, na realidade, um estado terrível de nossa vida, onde não entendemos de onde despertam nossos pensamentos, desejos, pensamentos da cabeça e desejos do coração. E por isso não pensamos que nos pertencem, e se soubéssemos, e se sentíssemos, ao menos, que isso não é parte nossa, senão de uma fonte externa. Então, começaríamos a fazer a pergunta se podemos receber outro tipo de desejos e pensamentos diferentes, uma mente nova e um coração novo. E esse é o problema. Sêmio. Há um grupo grande em Sotchi, um grupo de Harkov, de Irkutsi, e pessoas aí que se unem para assistir a essa palestra. Bom, levamos tudo o desejo, é muito difícil entender que temos ao nosso, ao redor, é desejo. Doutor Leitmann, não é somente desejo, são uma reunião que existe na conexão específica entre eles. Digamos, de que forma existe? Existe dentro de mim. A imagem do desejo quer dizer, eu não morro dentro de mim e não coloco esse copo, esse vaso. Digamos, sentimos esse desejo, não é fora de nossos desejos. Então, são formas diferentes de desejo, é o que sentimos com vocês. Moche, o que quer dizer dentro de mim? Eu vejo fora de mim, doutor Leitmann. E só eu vejo assim, mas você sente dentro de ti, inclusive nas estrelas, e são espaços tremendos, e é tudo dentro de ti. Te dá a impressão que está fora de você, mas a sensação está tendo de você. Então, Moche, então há meus desejos, que se chamam inertes, outros se chamam vegetativos, e outro animal? Doutor Leitmann, os desejos de inerte, vegetativo e animal, você sente dentro de ti em combinações diferentes. É isso que você chama o meu mundo. Você sente isso dentro de ti. E fora, fora de você, não há nada. Ao redor de você, há somente forças que atuam sobre você e despertam em ti essas imagens. E tudo que você sente aqui, ao seu redor, tudo isso já existe em ti. Pergunta. Se estende esse desejo de inerte, vegetativo e falante, que tipo de cabalista sua mente pode dominar? Somente o desejo das pessoas? O cabalista não domina seus desejos egoístas, no princípio que você cita. O cabalista, o que lhe importa é corrigir exatamente seus desejos. De que maneira vai mudar dentro de si? Isso não importa. Quer dizer, eu adquiro através da luz o correto dos meus desejos para elevar seu próximo grau ao grau de Boré. Porque Boré usa o desejo de doar e eu também quero dominar os meus desejos dessa maneira. Pergunta. A função do criado é desenvolver o desejo que foi dado através do Criador. Somos livres de ter o Criador com relação aos desejos que descobriu dentro de minha vida. Dr. Leitman. Nós podemos dominar sobretudo os nossos desejos, mas somente com a condição que nos dirigamos para o bem do restante, de tudo que está fora de nós. Isso é dominar os desejos, porque senão não vamos poder fazê-los, vamos fazer como pessoas comuns. Se nós queremos ser cabalistas, o cabalista é tudo muito simples e o método é muito simples. Não é muito simples adquirir-los, porque temos que atuar de contra os nossos desejos, mas necessitamos temos que construir uma relação, dirigir os nossos desejos ao bem, ao otorgamento, à conexão com os demais. Então, iremos poder dominar. Se não os desejos vamos dominarmos como nos dominam hoje em dia. Pergunta. O que determina se um desejo específico vai se desenvolver especificamente através de uma pessoa e de que maneira? O rabo de desejos se desperta através de bore da luz superior que atua sobre nós com uma intensidade maior ou menor, mais ou menos maior com relação a isso e despertam desejos mais ou menos grandes em relação a essa luz. ela se desperta em mim, os desejos de geral, mas a luz por si mesmo quando ela ilumina desenha dentro de mim, forma dentro de mim esses desejos graduais, o grau de inédito, vegetativo, animado, falante. então, nesse caso, eu começo a sentir a mim mesmo em todos esses graus. Sêmen, falamos de qualquer desejo? O rabo, todos os desejos mais baixos até os mais elevados, o rabo diz, tudo, não importa, eu venho da mesma fonte. como ser forte a intensidade da luz que ilumina Sêmen, quer dizer, se você está mais próximo é mais intensivo? Dr. Leitman diz sim. Moshe, digamos que tenha um desejo de desfrutar e ver no filme. Digamos um filme do cinema que está fora de mim, que alguém fez, mas eu sinto isso e desfruto dentro de mim, quer dizer, tem que haver uma imagem externa e eu observo e eu imediatamente e internamente venho com desejo. Dr. Leitman, por que temos que nos confundir com isso? Eu não entendo. Eu não vou poder explicar às pessoas o ponto correto, a percepção correta. Vocês, por si mesmos, sabem até que ponto é difícil. Nós temos que passar muitos meses, inclusive anos, até que a pessoa possa sentir corretamente isso. De acordo com também, nós estamos aqui com estudantes, principiantes, nós não somos confundidos com isso, nós não perguntamos para nós, e sim para eles. Perguntas para os demais. Como é o desejo para o bem do resto? Dr. Leitman, eu não entendo. Simplesmente, é melhor que temos que mudar o tema se vocês estão com esses tipos de perguntas. A Kabbalah nos explica tudo de uma forma muito simples, através do Criador se criou o desejo de despertar. O Bore, por si mesmo, é desejo de doar e desenvolve esse desejo de desfrutar para que esse desejo pouco a pouco por si mesmo adquira desejo de desfrutar do Criador. Esse é o primeiro. E o segundo é tratar de corrigir para si mesmo com relação a Bore. Como Bore? Digamos, o Criador é esse desejo e começa a receber influência de Bore. Então, com a influência de Bore, com esse preenchimento, com esse prazer, você começa a sentir de quem o recebe. Então, na realidade, nisso, há essa mesma, digamos, é como um truque que Bore faz. É a escolha de que ele preenche os desejos que querem ser preenchidos, os preenche e, ao mesmo tempo, os entrega a qualidade. E, então, em realidade, aparece um desejo de fazer-se similar ao Criador. Digamos, qual é a diferença entre alimentar o teu cão e o seu gato? E, digamos, você dá todo um tipo de consciência da comida que você dá. Então, quando você, quando recebe de ti algo, quando uma pessoa recebe de ti algo, é, de alguma maneira, não se sente essa vergonha. Estão tão grau de desejo no qual, junto com o que recebe, sente a relação de vocês aí. Então, muda a sua qualidade. Não se trata das qualidades do cão e do gato, mas a pessoa, de uma forma drástica, ele quer dar de volta, ele quer devolver a pessoa. Por quê? Porque junto com o que você dá, o alimento, transmite as suas qualidades de doação. Então, aparece nele a qualidade de doar e também junto com a de receber. Isso é o que faz conosco o Criador. o Criador. Então, resulta que desta maneira, nós corrompemos, nós começamos a pensar como atuar, como comportarmos uns aos outros. E animais não têm estado assim. E também as pessoas que não estão desenvolvidas não têm esse tipo de sensações. mas a pessoa quando desenvolve alcança um estado desde a sensação de vergonha, sente que está obrigado a compensar essa recepção. Não que se comece assim mesmo e se o merece, por exemplo, recebemos do governo ou da sociedade e pensemos que assim na hora eu necessito isso e por outro lado estão obrigados a mim. Então, eu não tenho consciência nem vergonha e posso receber isso de uma forma tranquila e começo a sentir-me em alguma medida bem. Pode ser que não, pode ser que não me corresponda. Então, começo a envergonhar-me e começo a sentir porque esse preenchimento não me causa prazer senão sofrimento. Então, dessa maneira, Boré nos vai educando pouco a pouco. Nós não nos damos conta desse estado, mas na prática nós temos que chegar a isso. E quem se ocupa da sabedoria da Kabbalah entende de uma forma gradual que Boré o preenche. o coloca abaixo de todo tipo de problemas e então descobre que pode solucionar esses problemas. Então, assim, a pessoa sente que não tem outra opção se não tratar de estar conectado com o Criador e depois disso ver que é algo bom que... porque dessa maneira a sua besta, o seu egoísmo para estar conectado com o Boré. Então, a influência é um processo gradual, isso passa de uma forma com a influência ao Criador de uma forma graduada, então, isso na realidade começa a sentir um desenvolvimento maravilhoso e começa a receber de Boré a qualidade de doação. O Boré otorga, influi sobre nós a sua natureza que é doar e amar e de pronto em mim a pessoa que nunca sentiu uma necessidade tal de otorgamento de amor somente de receber e de pronto aparecem qualidades de otorgar e as demais são qualidades opostas à minha natureza. Então, resulta que aparecem em mim baixa influência do que recebo de Boré baixa essa influência e aqui a pessoa começa a mudar a si mesmo e aqui começa a pedir pedir do Criador e influa em mim de forma que o mude e em relação a isso começa a ser as qualidades que é nova quer dizer vou doar vou começar a amar por que começa a pensar assim porque sente que essas qualidades são plenas e essas preenchem a sensação de plenitude começa a sentir que essas qualidades estão por cima dos nossos limites físicos quer dizer a qualidade de doação da pessoa sensação da possibilidade de sair a um grau de existência novo não vou perder nada e ao contrário se eu dou saio de si mesmo vou sentir um movimento eterno de desenvolvimento e preenchimento e nunca vou sentir que necessito algo mais senão que tudo que necessito é doar algo mais então esses desejos que há em mim de pronto se combinam e eu sinto que me encontro na plenitude pergunta a aparição do desejo na espiritualidade Boreb determina quanto esses desejos vão despertar na pessoa o Rav a aparição do desejo na espiritualidade depende de Bore e também na parte de Mazal de sorte o Dr. Leitman a luz que influi a pessoa é a que determina a aparição desse desejo em nós pergunta se meus desejos vão poder começar se tem esse tipo de desejo vou começar no mundo e a pergunta se meus desejos estão em um grau humano vou começar a ver o mundo fenômenos espirituais Dr. Leitman não somente isso senão que vai começar a sentir o sistema de forças dessa rede que atuam em nosso mundo e de pronto vai começar a sentir os resultados desta base e sentir essa força de recíproca quer dizer aumentar desculpem bom Sêmiu faz uma pergunta para poder doar é necessário ter ter a quem otorgar e quem otorgar como o cabalista resolve-se de quem dá e a quem quando o cabalista se descobre na possibilidade de otorgar que dessa possibilidade deve somente a borer então tudo que está ao meu redor então não há problema de doar borer mostra a pessoa onde e como deve otorgar e despertar o otorgamento e transmitir o desejo do criador mais além quer dizer a pessoa se converte como a mão direita do criador as mãos do criador posso dar os exemplos disso a influência de borer é é o otorgamento às pessoas do ação e primeiro que nada a disseminação do método de aproximação a borer esse é o melhor que você pode fazer para as pessoas para a borer dessa maneira você dá às pessoas a mão e a possibilidade de receber a luz superior a abundância e preencher a si mesmo levar a borer pergunta você se ocupa disso já há muitos anos tem milhões de alunos e por certo que todo o tempo os doas se ocupam nisso mas se eu tenho oportunidade digamos se uma pessoa que simplesmente sente que não é mestre e que ao seu redor não há nenhuma pessoa o que lhe dá então se é assim não tem nada não tem possibilidade de avançar a nenhuma parte necessita ter ao menos algumas pessoas ao seu redor o mais importante é o ambiente a dezena Zika Zika não Semen cada pessoa tem que preparar-se para ser mestre o Rav não há opção não há dúvida Boré leva a pessoa como está escrito no artigo de introdução as 10 sefirotos e o leva ao grupo e no artigo a liberdade no lugar onde pode desenvolver-se e diz tome isto coloque suas mãos num bom destino num bom desenvolvimento digamos estou na Sibéria então o Rav diz você não tem que encontrar você tem que querer dar que vive algumas pessoas que eu falo sobre o Boré então quer dizer que eu dou o Rav diz digamos se ele se ocupa vão ocupar-se disso junto contigo e vão ajudar um ao outro vão construir uma rede comum que Boré vai preencher e vocês vão receber disso que recebem e vão levar a ele e então eu sigo como outras pessoas digamos um grupo o Rav diz sim eu lhes dou vocês criam juntos um clipe que o Boré preencherá e vai receber o preenchimento nesse clipe com a intenção de outorgar a ele o criador Sêmen de Amsterdã pergunta o grande kabbalista sabe que em geral esse desejo de Dr. Lightman é impossível dar felicidade a alguém sem o desejo por isso por isso a sabedoria da Kabbalah se chama sabedoria da Kabbalah de como receber está a abundância superior Boré é a fonte disso e nós temos que desenvolver os nossos desejos de uma forma correta para que possam ser preenchidos e por isso toda a nossa ciência se chama sabedoria de como receber a sabedoria da Kabbalah aqui não há nenhum castigo na espiritualidade nós necessitamos por nós mesmos querer e pedir aos nossos amigos dar aos nossos amigos digamos receber para outorgar e isso vai ser a plenitude este algo infinito algo que não está limitado receber para transmitir aos demais dessa maneira e me converto em um condutor em uma chave e tudo passa através de mim e tudo isso eu transmito mais além e então nessa mesma medida eu aproximo de novo ao próximo grau a aproximação ao Boré é agradável é o que? a aproximação ao Boré não pode ser perigosa porque isso não podemos aproximar até que não escapa disso necessita fazer a si mesmo e transformar-te na medida que sua correção te aproxima a Boré a correção pessoal é o que define até que ponto você se aproxima Moshe há uma pergunta que volta envolve os novos quando não há grupo digamos o grupo é certo eu tenho que dar de alguma maneira atuar juntos e levar a importância e nisso se expressa a doação mas o resto do tempo com a maioria das pessoas digamos se encontra uma vez a semana uma vez ao mês eu não entendo isso eu estou seguro que todos que estão aqui conosco tem algum tipo de computador uma conexão interna hoje em dia é mais simples não é como eu comecei a estudar há 40 anos digamos as pessoas não se podem reunir todos os dias mas o Ravi diz não é necessário fazer simplesmente 5 ou 10 minutos ok 10 minutos o que passa com o restante do tempo escuta uma aula matinal e durante a aula você necessita somente estudar estudar e uma vez por semana se reunir para uma aula digamos como o Rabat nos indicou fazê-lo e assim chegou de uma forma muito simples vocês à noite se reúnem uma hora reunião de amigos leem um artigo mesmo artigo que eu escrevi e isso é suficiente o restante do tempo se ocupa da aula matinal mas também a aula matinal inclui dentro de si um caminho espiritual Moshe então digamos com o restante do tempo por exemplo uma vez por semana na aula matinal digamos uma hora o dia a pessoa o que passa com o restante Dr. Leitman como sempre digamos como é possível doar ao criador Dr. Leitman não não há como que doar digamos que está assim simplesmente atua de forma de que as pessoas não te odeiem simplesmente se educado se comporta de uma forma normal não é que inclusive nem tem importância de saber do que você se ocupa somente no grupo pergunta de Arthur como é possível apoiar as pessoas egoístas que estão num corpo egoísta como saber a verdade através de todos esses desejos o Ravi não há nenhuma verdade todos os desejos são egoístas todos os pensamentos são egoístas e por isso tem que ocupar se somente da atração dessa luz superior que atua sobre te mostra cada desejo cada pensamento que baixos são e porque a pessoa não é capaz de suster dentro de si inclusive de forma egoísta algo que possa ver com o que ele pode danificar Moshe qual é a definição do desejo pensamento mente Dr. Leitman sim desejo é que especialmente são conceitos diferentes do desejo principal da pessoa que é o que se chama o coração os pensamentos existem somente para esclarecer de uma forma correta e dirigir nossos desejos e por isso estamos compostos de coração e de mente a mente nós necessitamos para enfrentar corretamente os desejos Moshe digamos que eu tenha o desejo de comer algo rico então eu começo a imaginar mesmo num restaurante ou algo assim esses são pensamentos esse tal desejo de desfrutar está nesse pensamento Dr. Leitman a mente e os pensamentos é o mesmo pensamentos e mentes é o mesmo digamos Moshe o que está primeiro e o que está depois Dr. Leitman primeiro o coração e depois a mente Moshe a mente segue o desejo sim o principal é o desejo disse Dr. Leitman pergunta que esses desejos que molestam caminhos espirituais como lutar com isso como fazê-lo não há que temer de nenhum desejo nem de enfrentá-los não há que lutar com eles isso não é correto é como Don Quixote como a história de Don Quixote o único que tem que fazer é indicar sobre ti mesmo a luz ele criou os desejos e está dado para corrigir e fazê-los corretamente somente a luz superior não agradecemos os desejos não os pressionamos não desenvolvemos dentro de nós digamos de uma forma obrigatória qualidade de amor e otorgamento não há que fazer isso somente tem que pedir que a luz superior faça isso é uma correção muito grande pensar que podemos fazer por nós mesmos não é correto com isso nós somente nos confundimos pergunta de São Pistesburgo como relacionar-se com as pessoas que desfrutam de sofrimento de outras não há o que fazer tem que corrigir somente através da atração da luz superior e vai organizar tudo isso e as pessoas que vemos que danificam os outros é uma imagem de qualidades internas nossas Sêmeo quer dizer eu faço mal a alguém supostamente porque senão não existiriam nesse mundo Sêmeo então o mais terrível tudo que eu vejo existe em mim o Rav precisamente como existe em mim existe fora de mim pergunta como devo comportar-me com a minha sem senhora se eu todo o tempo eu penso da alma do Boré e chega e está e você diz que não estou não penso nela Dr. Leitman você tem que explicar que ela e o Criador são o mesmo Moshe a mulher também digamos de trás dela está Boré e por trás de Boré está atrás de qualquer pessoa Dr. Leitman então você tem que explicar que você é mais que Boré atrás dela e deve contentar-se com isso Sêmeo então como enfrentar-se corretamente com isso Dr. Leitman amigo se vocês são pequenas crianças não vejo esse tipo de problema Moshe esse desejo de relacionar tudo com uma única força que criou tudo isso isso não é correto o Dr. Leitman é a intenção correta Moshe é um jogo que o Criador joga comigo que me põe obstáculos o Harvey tudo que vejo através de mim todo o mundo que foi criado que foi criado breve é uma imagem tal que me mostra através do qual eu tenho somente o Criador Moshe como eu posso entender isso e conhecer o Criador há sinais Dr. Leitman é uma qualidade de otorgamento e amor que te envolvem Moshe de trás de todos os objetos eu tenho que ver a qualidade de otorgamento e amor pergunta o que é na realidade da sabedoria da Kabbalah o Harvey diz a realidade é o meu verdadeiro desejo que no momento presente atui em mim e a luz que o criou há somente dois integrantes na criação e nós podemos manejar a conexão a conexão de qualidade que há entre ambos digamos como como você aconselha o jogo ver atrás de todos os objetos todas essas essas forças superiores o Harvey tem adquirir o Borel todo o tempo não há nada além dele eu quero ver isso todo o tempo em cada momento por que eu tenho que esperar um momento específico o Moshé há dois graus aqui de ver que atrás de cada objeto está essa força e o segundo já justificava e dizer que que é o bem que faz o bem o Harvey sim é possível dividir isso em dois o anseio é descobrir a força superior e a segunda parte é justificar e depois um terceiro passo a sua malo estar conectado com essa força Moshé como conectar tudo isso com a qualidade de otorgamento de doação digamos ver o Borel atrás de todas as coisas o Harvey a qualidade de otorgamento vai chegar a ti quando reconhecer a sua força que atua em ti de pronto irá querer sair de si mesmo e doar Moshé por agora é difícil conectar isso conectar uma força que está em todos os objetos e que veja essa força através deles atrás deles o Harvey diz é uma é a sensação querido eu quero você vai querer doar até a hora que você tem põe na cabeça e vai sentir com o coração Moshé nesse abismo que de pronto começa a sentir no coração o Harvey sim de pronto nós vamos conseguir sentir e se despertar pergunta como o desejo de doar pode estar incluído do desejo de receber se nós outra pergunta você pode explicar por favor se a qualidade de otorgamento existe dentro do desejo de receber o Harvey diz sim porque o desejo de receber foi criado através do desejo de otorgar de Bore Bore tem o desejo de otorgar então outra vez a expansão desse desejo através de 4 graus criou o desejo de receber então como dentro do desejo de otorgar existe o desejo de receber não existe algo assim dentro do desejo de doar se cria o desejo de receber minha xianha é como isso tem todo o resultado disso pergunta de Nova York qual é a ordem para convidar a influência positiva do criar é possível fazer isso durante a aula ou durante o trabalho Dr. Leitman o melhor tempo é durante o estudo mas também pode ser também um outro tipo de ação e eu tenho que aprender como fazer isso o melhor a da correção é mais segura é durante o tempo de estudo no grupo pergunta não existe ninguém além dele então qual é a diferença entre o esforço da pessoa religiosa sem o ponto do coração e o esforço do cabalista de ver todo o tempo essa força que atua está conectada com ele o Rav o tema é que que é o que querem o que é que nos move se querem alcançar um prazer próprio ou se querem alcançar o otorgamento e o amor através dos criados até o criador e o que é que tem que alcançar o que é que de escolha do direito de estudo e a sabedoria da Kabbalah supostamente o que você quer receber você não vai receber aqui você vai receber outro tipo de método de meditações e aprende 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 e estude como se sentir melhor você terá êxito mas na Kabbalah não a sabedoria da Kabbalah você vai estudar muito inclusive nós podemos dizer que é sofrer porque até que aprenda a manejar-se a si mesmo corretamente e convidar a luz de forma kif a luz que retorna por mais que eu veja todos os objetos diz o aluno eu posso ver que ninguém tem que perguntar para que descobrir essa força supostamente porque dentro de ti você descobre o Adan para que por que e como quer dizer não é atua de forma para que passar de uma forma agradável de surtar de algo e depois não importa o que o importante é que agora não se trata de sentir bem ou não a pergunta é que o tema sabedoria da Kabbalah é onde está a verdade e para esta eu estou disposto estou disposto a atuar e ir em contra do prazer presente desse momento da hora que eu sempre peso e esse é o meu conflito e por isso eu peso se a verdade é mais importante para mim que o prazer ou não então coloco uma sar por cima do meu desejo e atuo com a intenção de otorgar e quando eu já atuo para doar em oposição ao prazer em contra disso então eu começo a entender a sentir que o otorgamento doação é por 613 vezes mais prazer que na recepção Moche digamos está a possibilidade de manejar os desejos nesse tipo de cálculos Dr. Light mas o superior faz tudo não temos que ser inteligentes Moche então qual é a verdade está na verdade o Rab diz sim tudo é possível e somente o que necessita fazer é não envergonhar-se e tratar de levar ao fim isso de uma forma gradual no grupo o grupo é algo esse obstáculo maior a pessoa não é capaz não quer de nenhuma maneira aproximar seus demais não é capaz de imaginar se assim mesmo que precisamente essa aproximação vai dar o resultado tremendo as pessoas estão dispostas digamos e essa aproximação é uma aproximação terreno mas uma aproximação espiritual é muito duro para todos simplesmente para todos e por isso nós temos que entender que aqui não é melhor pequeno ou grande senão que todos nós temos que passar esse grau esse degrau com um grande esforço com participação no grupo e tratamos de participar fazer algo não é capaz de nenhuma maneira de reunir em atividades grupais e pouco a pouco precisamente os esforços se encontram no desejo esses esforços dão resultado pergunta da Suécia se durante o tempo de estudo da sabedoria de acabar vou poder poder saber manejar os meus desejos que os que são e os que não o Rav não depende da sua alma e por isso não pode manejar isso e para que para que tem que se colocar se meter nesse tema ao contrário a luz vai atuar desde cima na sua alma na soma dos seus desejos em concordância e a isso você vai desenvolver Boris há muitas perguntas em relação a organização digamos no cabalista que atrai a luz circundante como chegam os desejos e pensamentos a ele Dr. Leitman todo o tempo eu vou adiante Samuel então no fundo se trata somente de esforços nada mais que isso o Rav sim Rav por que todo mundo está dentro de mim por que está tudo dentro dos meus desejos da capacidade de manejar isso digamos é algo que vem de fora Dr. Leitman todas as opções de manejar se a si mesmo existem somente dentro do grupo e na mesma medida na qual este grupo é capaz de conectar-se e convidar sobre si a luz superior ao grupo então é como uma lente que você coloca o foco digamos uma lente algo com algo magnético assim que faz dá um raio de luz mas concentrado e o expande esse é o grupo se eu quero convidar sobre mim mesmo essa luz circundante que atua em mim que me corrija eu necessito estar ativo de uma forma máxima no grupo então eu vou influir sobre esse diafragma eletromagnético do grupo e para que contraia a luz e através dessa luz atua sobre mim e me mude digamos esses desejos do mundo espiritual é mais de querer conectar-se com os demais o raio diz não se trata não mais porque tratamos de um clique quebrado de adão e o que temos que fazer é somente conectar-nos com eles e por isso não tenho que ser demasiada inteligência não sei com quem conectar e com que qualidades eu não sei nada eu somente tenho que colocar a mim mesmo embaixo da influência da luz eu não posso ser inteligente dessa luz superior porque eu a convido convido a sua influência sobre mim para que me corrija então como eu posso estar por cima do meu desejo de conexão eu somente peço e por isso tudo está no que se chama pedido a reza a tefilar pergunta o que fazer se uma pessoa se encontra num lugar do vazio que ela sente o raro diz de novo o grupo quando eu sinto um grande vazio e não tenho nada mais que fazer eu tomo a abertura da sabedoria da cabalá estudo das sefirot onde tudo está escrito de uma forma científica e seca trate de ler isso e entender o que significa isso me tira me leva a um estado cheio da percepção da realidade da percepção da sabedoria da cabalá e de pouco a pouco eu vou e começo a passar a outros materiais os artigos do chamate etc os artigos do rabacha Ivan de Kimer pergunta como um desejo pode dar nascimento ao nosso desejo é um exemplo do nosso mundo o raro a luz dá nascimento ao desejo tal como estudamos as quatro fases de luz direta e atua atua sobre esse primeiro desejo desenvolve inerte vegetativo e animal e o desejo pessoal essas são as opções que há em mim e em que desenvolve o desejo porque transmite a qualidade de doação e essa qualidade de otorgamentos seja a conexão de amor que ajuda esse desejo de ser mais de desenvolver-se mais em diferentes formas e estar mais conectado e por isso aparecem átomos moléculas e todo tipo diferente de conexões químicas e depois aparece a natureza inerte vegetativa que está debaixo da influência do sol e outro tipo de influência fotossíntese etc e depois disso a natureza animal animada onde são mais complexos os desejos os complexos os processos proteicos e depois a pessoa já está numa matéria matéria superior e o desejo pensamento isso é o que diferencia a pessoa do animado Moshe e as pessoas podem haver desejos que molestem o seu desenvolvimento espiritual o Ravi disse não tudo é beneficioso tudo é necessário o principal é colocar-se no tempo correto debaixo da influência da luz superior Moshe como se colocar sobre essa influência quando se conecta com o grupo quer conectar-se com eles convida-se mesmo através dessa mesma lente que falamos na luz superior para que influa sobre mim e o grupo e que todos juntos de forma juntos nós possamos desenvolver por uma parte o meu ato tem que ser ativo ao convidar a luz superior e por outra parte o ato é passivo porque não muda a mim mesmo a luz superior é o que faz Moshe mas cada coisa passa de uma forma circundante digamos não é que eu vejo uma aula e vejo o resultado o Dr. Leitman não importa quanto passe isso tudo isso é para convidar sobre si mesmo uma luz superior e saber como mudar como vocês mudaram o Moshe como podemos sentir isso o Rav não, não não é seguro que o centro e tão pouco de imediato mas seguramente vai sentir um tempo é um processo acumulativo e o se sente depois da acumulação de uma influência específica desde cima Moshe não é como que um pacote que depois você esforça de ver o resultado imediato o Rav quanto tempo você esteve até sentir o resultado digamos são as tias meses tem que ter um resultado senão não tem combustível o resultado que depois de tudo não é como durante uma peça que eu sou um musculoso aqui não podemos perguntar sobre isso porque nenhum de nós conhece a profundidade do nosso ego então temos que crer nos nossos mestres pela escolha de que dizem o que se passa há que entender que é um processo acumulativo Moshe se eu me coloco debaixo da influência da luz estudei me ocupei com o grupo tratei de conectar com eles assim convidar sobre a minha luz o resultado pode ser durante meses anos e como o resultado disso sentindo corretamente eu vou ter o desejo de doar de ser bom com eles e sobre a influência da luz o Rab você vai saber no grupo você irá ver no grupo que é um clipe necessário para o alcance de Boré precisamente nesse alcance ao criador não em ti se não no grupo então você vai mudar sua relação com relação ao grupo e isso vai mudar de forma gradual e de pronto parece em ti um movimento como algo querido bom porque finalmente encontra o lugar no qual se descobre Boré Moshe então para quem de forma geral não é de posição específica o Rab não, não não se trata de pessoas fisiologia de alguém senão no grupo nós sentimos dentro de nós como um cli espiritual inclusive se não são amigos específicos pergunta de Vitor pergunta eu tenho todos os tipos de desejos básicos e não sei mais o que e eu vou como um animal atrás desses desejos Dr. Leitman nada vai te ajudar quer dizer desfrute do que você quer tome bebe volte o mais rapidamente por cima da correção da aula eu te digo muito seriamente melhor que você se sinta você sente e coma a ti mesmo todo o tempo eu vou aí vou ser forte o Rab todo o tempo vai ter que romper alguns desejos que estão dentro da lei o Rab Dr. Leitman a lei é muito básica se danifica alguém através disso não somente se eu não danifico ninguém então eu posso fazer uma pergunta de Kiev se todo mundo está dentro de mim quem sou eu o Rab você é o lugar no qual está todo mundo como te imaginas tal como te imagina fazer isso o Rab o o criado sou eu o Rab diz sim o criador são todos agora pode nos dizer acerca dos desejos todos expressam desejos e se queremos ser ricos não teremos esse se queremos estar sãos tampouco então o que eu quero o Rab eu quero que veja chega a sentir o preenchimento de agora do que agora eu sinto como carência pergunta se ele quer estar sã e não tem êxito então ele não quer o Rab não não estamos falando da realização nós estamos falando você a sua pergunta sobre o que é o desejo ele está preenchido nessa mesma sensação na qual eu sinto carência então que desejos levam ao fim o Rab diz os que se levam ao fim são todos bons desejos bem para quem para mim bem bons são aqueles se me perguntam que não danifique o doutor não somente o que os danificam simplesmente que dão prazer aos demais desfrute aos outros dá uma maneira de uma forma que seja bom para eles boa para eles então os desejos de Borena relaciona a eles os outros desejos são somente para ensinar os que são os bons desejos e o Moshe pergunta hoje em dia as pessoas estão solitárias e as pessoas querem encontrar parceiros e não tem êxito elas somente tem também elas tem dificuldade de formar família e uma vivência na vida também não há ninguém além dele o que eu posso dizer eles dizer ele pelo visto tem que desenvolver seu desejo tem que ter dentro dele o que é que quer a força do sentido da família ele tem que buscar a realização correta dos seus desejos Borena então sente que essa pessoa quer formar uma família Dr. Leitman Borena vem e sente tudo porque é o que desenvolve todos esses desejos então quem tem que escolher se eu tenho que aproximar a Borena porque todos os desejos tem que levar ao fim da melhor maneira para a pessoa de uma forma ótima Moche então pode ser que Borena ainda moleche a pessoa a pessoa tem que deixar isso e aproximar-se a Borena Dr. Leitman supostamente essa é a solução mais normal de todos os problemas Moche então esses desejos vão realizar ou não o Javi esse não é o nosso tema se vai ter êxito ou não o que temos que fazer é atrair sobre nós sobre a influência intensiva da luz superior aumentar essa influência Dr. Leitman você simplesmente convida sobre ti uma maior força do seu próprio desenvolvimento você acelera o seu desenvolvimento e junto com essa aceleração você conversa se deseja algo melhor porque você converte essa força você convida essa força posso pedir ao criador algo definido Dr. Leitman sim pode pedir algo específico e tudo isso danifica Moche inclusive são os desejos mais necessários o Javi mais necessários para que? para a existência? se realmente são básicos para a sua existência você pode pedi-lo digamos eu não posso evitar pedidos porque eu tenho esse desejo Dr. Leitman o que aparece em ti é algo que posso dirigir quer dizer que as pessoas esse desejo geral positivo elevado feliz Dr. Leitman pode ser ao contrário nós vamos num movimento assim adiante em picos muito sérios acima, abaixo acima, abaixo e por isso assim nós avançamos mas na realidade eu estou seguro que estamos todos no caminho correto e vocês vão descobrir dentro de um pouco na prática que tudo estará bem como nos encontramos na próxima semana Boris pode ser que tenha algum mais esclarecimento o que nos deseja para esta semana meu desejo é que se preparem ao congresso italiano e por favor quem possa participe da aula matinal tratem de estarem juntos conosco ou fazer o download das aulas depois e ver toda a aula é um passo ao mundo espiritual o êxito e abraço a todos estejam todos bem feliz dia das mães amigas amigas Transcrição e Legendas Pedro Negri